A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o doutor Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, rua Correia Pinto, número 638, centro. Em frente à praça da estátua do Correia Pinto. Durante esse mês, aqui de janeiro, na Igreja Preserente de Lages, nós temos lido e pensado na Carta aos Gálatas. E pensado nela como o verdadeiro Evangelho. Porque a gente tem visto, ouvido, pensado, analisado por aí, vários comentários sobre Jesus Cristo, várias formas de falar sobre Jesus Cristo. E a gente, às vezes, pensa assim, o que é verdadeiro, o que é falso, o que realmente tem base na Bíblia, o que tem base nos homens. E o apóstolo Paulo, aos Gálatas, vai tratar justamente disso. E o assunto dele é crendo, firmando-se e vivendo o verdadeiro Evangelho. Então, eu quero convidar você a ler comigo aqui, acompanhar a leitura que eu farei, do capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Diz assim, Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, Foi constrangido a se encurso em Darcy. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Aos quais, nem ainda por uma hora, nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa. Nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiada, como ao Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que, nesse momento, quando nós vamos pensar na Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai Santo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, Pai, para que a gente possa servir, Senhor Deus, ser edificado por Ti, ser abençoado por Ti, Pai. Fala comigo, fala aos nossos ouvintes, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Será que eu estou fazendo certo? Essa é sempre uma pergunta que a gente se questiona. Hoje em dia nós gostamos de lidar com aparelhos eletrônicos. Talvez você esteja me vendo aí na sua televisão. E bom que você esteja aí. A Nova Era TV é a emissora que transmite o nosso programa. Que bom que você está nos vendo aí pela Nova Era TV. Talvez você esteja nos acompanhando pelo YouTube da Nova Era TV. E daí você mexe com mais tecnologia. Você está vendo ou colocou a sua Smart TV no modo de captar a internet, e por isso você está vendo agora através do YouTube, ou você está através de um celular, ou você está através do seu notebook, do seu tablet, nos vendo. Que bom que você mexe com tecnologia. E quantas vezes a gente não quer filmar alguma coisa, não quer criar alguma coisa de trabalho do nosso dia a dia, e que nós vamos vendo, refazendo, mexendo, aprimorando. Outro dia, eu para fazer um videozinho curto, eu tive que preparar oito ou nove gravações. E cada vez que eu gravava, eu mexi em alguma coisinha. E os arquivos lá no meu notebook estão lá. Mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4, mensagem 5, até 8. Que foi a que deu certo. Nós sempre queremos fazer o que é certo e o que é melhor. E o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas justamente sobre isso. Quando a gente fala dos Gálatas, a gente pergunta quem são esses? Eram pessoas que viviam na Galáxia, que era uma região da Turquia, que foi colonizada por pessoas celtas ou que viviam na Galícia. E eles ali estabeleceram morada ali. E eles foram dos primeiros a ouvirem o Evangelho e acolheram o Evangelho. O apóstolo Paulo foi lá e os evangelizou. Logo na sua segunda viagem missionária, ele passou por lá. O apóstolo Paulo foi um dos homens que foi usado por Deus para pregar o Evangelho ali. E quando ele chegou lá e viu tudo como que eles estavam, ele levou o Evangelho, levou Jesus Cristo para eles. O Evangelho é isso, é a boa nova que Jesus Cristo salva e transforma a vida de quem crê nele. E a partir daquele momento, eles creram em Jesus Cristo. Mas a Galícia, a região dos Gálatas, é uma região que era muito próxima de Jerusalém. E muitos judeus que se converteram para o Evangelho, saíram de Jerusalém por causa da perseguição que houve ali. E foram para Galícia. E ali estabeleceram morada. Mas na hora que eles chegaram lá, esses judeus convertidos, levam um nome especial de judaizantes. O que é isso? Eles creram que Jesus Cristo era o Salvador, mas que eles precisavam também de outras coisas para serem salvos. No programa anterior, eu já falei que quando a gente faz isso, a gente está desmerecendo, a gente diminui a pessoa de Jesus Cristo e do seu sacrifício. E isso traz um problema. Porque esses judeus gostavam de falar e de colocar as tradições antigas deles, que durante um tempo foram muito boas. Foram muito boas. Foram eficientes, foram verdadeiras. Ajudaram a levar o povo até Deus. Mas que eram sombra. E a gente entende bem o que é isso, ser sombra. Nós estamos aqui em Lages, em janeiro, verão. É por isso até que você me vê de camiseta. Verão, verão, hoje aqui está quase 30 graus. E a gente vê a sombra nossa no chão. Quando a gente fala que essas coisas, essas tradições antigas eram sombra, nós ficamos perguntando, mas por que chama de sombra? É só você olhar para o chão e ver a sombra quando você anda ao sol. A gente vê o contorno. Vê mais ou menos o contorno da pessoa. Mas a gente não consegue perceber direito quem ela é. Mostra que é uma pessoa alta, uma pessoa baixa. Às vezes não dá nem para perceber se é homem ou é mulher. Às vezes a gente consegue perceber que aquela pessoa pode ser mais magra ou mais gorda. Mas é só isso. As tradições do passado eram uma sombra que apontavam para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a visão perfeita. A Bíblia fala que tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus Cristo. E aquelas coisas que apontavam para Jesus Cristo, hoje não faziam mais sentido. Não havia mais sentido ter aquelas coisas. O apóstolo Paulo vai falar aqui que durante 14 anos ele exerceu o ministério de evangelização. Aliás, 14 não minto. Mais de 17 anos ele exerceu o ministério de evangelização entre os gentios. Entre os povos que não eram judeus. E somente depois desses 17 anos é que ele voltou para Jerusalém. Imagine você ficar 17 anos sem ir a um lugar. Eu sou de São Paulo. Minha mãe ainda mora lá. De vez em quando, pelo menos duas vezes por ano eu vou para lá. Mas cada vez que eu vou para lá tem alguma mudança. Agora imagine você ficar sem ir a um lugar durante 17 anos. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele viveu em Jerusalém. Ele era um dos principais religiosos judeus. Ele era um expoente do judaísmo, da tradição judaica. Mas depois da sua conversão ele ficou mais de 17 anos sem ir para Jerusalém. E quando ele vai, está tudo mudado. Antes ele era um expoente da religião judaica. Agora ele é uma pessoa que o judaísmo quer acabar com a vida dele. E ele sobe para Jerusalém justamente para conversar com os outros apóstolos. E aqui ele cita nominalmente, ele cita aqui, Pedro, Tiago e João. Que eram consideradas colunas do cristianismo. Eram os apóstolos mais chegados de Jesus Cristo. E eles eram os que lideravam o colégio apostólico. E ele sobe para Jerusalém junto com Barnabé e Tito com uma missão muito grande. Perguntar para aqueles homens que eram mestres. Como que os cristãos deveriam viver agora. Não os cristãos judeus, mas os cristãos gentios. Outros povos que se converteram ao judaísmo. Será que eles precisavam guardar todas as tradições judaicas? Que eles... Que o judeu ainda guardava? Será que ele precisava ser circunciso? Será que ele precisava... Se abster das carnes? Será que ele precisava... Ter a higiene especial? Será que ele precisava... Oferecer sacrifícios ainda? Como os judeus sacrificavam? Será que ele precisava de tudo isso? Eram perguntas que a igreja da Galáxia e as outras igrejas faziam. E o apóstolo Paulo sobe a Jerusalém para conversar com os outros enviados por Deus. E conversam em particular. Conversam juntos. E o livro de Atos, no capítulo 15, nos ajuda a ver o que aconteceu ali. O livro de Atos, no capítulo 15, mostra para a gente, desde o capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo número 21, o que aconteceu? Houve um concílio. Houve uma reunião de todos os apóstolos, de todos os mestres, de todos os discípulos influentes. E eles conversaram sobre como Deus estava agindo na vida dos gentios. E chegaram à conclusão que não era mais preciso guardar todas aquelas tradições. Eles dizem aqui, em Atos, capítulo 15, que eles têm duas decisões, duas coisas que eles dizem aqui para a gente. Versículo 23 diz o seguinte. A partir do versículo 23 diz o seguinte. Escrevendo-vos por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos perturbam com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, como os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, pessoalmente, vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, substituindo todas aquelas tradições e tudo aquilo que parecia que nos ligava a Deus. E algumas tradições parecem que tornam a gente mais santo. É verdade. Quem não lembra e quem não viu já fotos ou pinturas de monges antigos, eremitas, que tinham uma barbona bem grande, brincando com você, que pareciam Papai Noel, que andavam de chinelo e pareciam ser mais santos, porque eles tinham uma barbona bem grande e andavam de chinelos. Quantas vezes a gente não vê e pensa numa pessoa mais santa, que busca mais a Deus, numa pessoa que tem uma vestimenta mais recatada, seja homem ou seja mulher. Quantas vezes a gente não pensa numa pessoa que busca mais a Deus, numa pessoa que usa um cabelo maior, mais comprido, e aí a gente pensa assim, lá vai um homem que é mais santo do que eu. Lá vai uma pessoa que é mais santa do que eu. E é isso que está sendo tratado aqui, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha hoje aqui. Aquela igreja dos Gálatas, de pessoas que viveram na Galícia, está preocupada em dizer assim, olha, nós queremos agir do jeito certo, e quem sabe se nós aparentarmos que buscamos a Deus, e seguimos o judaísmo que representava a sombra do passado, a gente não vai sair mais perto de Deus. E daí o apóstolo Paulo lembra dessa decisão de 1 Coríntios, de Atos 15, e fala para eles, olha, nada disso vai fazer com que vocês sejam mais santos. E ele vai citar aqui o exemplo de Tito. Tito era um grego. E você já deve imaginar, grego é diferente de judeu. Um grego viveu na Grécia ou viveu na região helênica ali, que foi dominada pelo império grego. E ele não era circuncidado. A circuncisão era uma marca de que o judeu tinha um relacionamento com Deus. E que para nós cristãos, para você que crê em Jesus Cristo, foi substituída pelo batismo. E diz aqui em Gálatas capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, que quando Paulo subiu a Jerusalém, depois de 14 anos, rebou a Tito. E nem João, nem Tiago, e nem Pedro forçaram com que forçaram com que Tito fosse circuncidado. Pelo contrário, falou para eles, olha, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que vocês se abstenham das carnes sacrificadas aos ídolos, que vocês se abstenham da carne com sangue e de animais que foram sufocados. Até hoje a gente não come animal que foi sufocado. Quando você vai matar uma galinha, você quebra o pescoço. Quando você vai matar um animal maior, ou você dá um tiro na cabeça dele, ou você desnuca ele. Mas a gente até hoje não come carne de animal sufocado. porque o animal vai soltar ali hormônios que vão fazer mal para nós depois. E aí falou, a última resolução deles foi, olha, se abstenham das relações sexuais ilícitas. Isso vai fazer mal para vocês. E aí a gente começa a perceber que o evangelho que Paulo pregava, o verdadeiro evangelho, o evangelho que vale a pena, o evangelho que faz diferença, não é um evangelho de coisas externas, mas ele é um evangelho de coisas internas. Ele não muda simplesmente a aparência da gente. Porque mudar a aparência é fácil, gente. Se eu quiser mudar a minha aparência, eu vou gastar um dinheirão em procedimentos estéticos e vou ficar muito mais bonito. Vou ficar muito diferente. Mas o evangelho quer mudar o interior da gente. O que Deus se importa conosco é o nosso interior e não o exterior. Você já ouviu esse ditado popular e já deve ter falado alguma vez. As tradições religiosas e os aspectos religiosos e os ritos religiosos são só coisas externas. Eles não têm capacidade de transformar a gente internamente. Mas o verdadeiro evangelho nos liberta do exterior. Nos liberta dessas tradições vãs. E faz com que eu e você sejamos transformados internamente por Jesus Cristo. O que a gente pode aprender desse texto aqui para nós hoje? Eu creio que Deus tem muita coisa reservada para nós. Mas não reservadas através de rituais. Não reservadas através de tradições que nos foram impostas. Não reservadas através de coisas que parecem ser boas, mas que no final a gente está fazendo errado. Deus tem coisas reservadas para mim e para você através de Jesus Cristo e cabe a gente conhecer mais a Ele. Como conhecer mais a Jesus Cristo? Leram a sua palavra. Ouvindo e indo a uma igreja que pregue o evangelho verdadeiramente. E não simplesmente estar interessado no seu dinheiro. Ou simplesmente agradar você. Outro dia uma pessoa na minha igreja chegou e falou assim, Pastor, o senhor pode ir lá em casa orar? Parece que eu estou ouvindo umas coisas esquisitas lá em casa. E eu chego lá em casa e eu fico cansado. Parece que está meio... parece que tem alguma coisa que me coloca para baixo. E eu ouvi o que esse irmão falava. Falei, eu vou aí na tua casa. Fui lá, conversei com ele e falei assim, meu irmão. Isso que você está falando não tem na Bíblia. Mas eu sei que você está fazendo tratamento, sei que você está trabalhando, eu sei que você está com outros problemas, eu vou orar para você. O verdadeiro evangelho não quer simplesmente agradar a gente, mas quer transformar a vida da gente de verdade, de fato. O verdadeiro evangelho não se preocupa em fazer com que eu e você sejamos pessoas que estão com um band-aid, mas têm uma ferida grande para ser tratada. O verdadeiro evangelho quer nos libertar de verdade. Mesmo que para isso você espremia a ferida para sair o pulso. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente. O verdadeiro evangelho, aquele que faz com que a gente aja da maneira certa e não precise fazer várias vezes a mesma coisa. Lembra lá do início desse programa que eu falei que eu fiz um filminho e tinha que fazer oito vezes? Para ficar bom, o verdadeiro evangelho quer nos transformar por dentro. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós não precisamos mais de tradições antigas ou fazer as coisas porque nos falaram, mas nós fazemos porque Deus falou conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que a gente entenda, Senhor Deus, que o Senhor tem algo muito mais profundo para nós do que simplesmente seguir rituais, Pai. Mas o Senhor quer nos transformar por dentro intensamente, Pai. Abençoa os meus amigos, os nossos ouvintes que estão ouvindo esse programa. Pai Santo, fala com eles. Abençoa, Pai Santo, a nossa cidade. Abençoa o nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana. Te esperamos na próxima semana. Um dia a gente aprende a confiar Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver Tudo que se aprender E a enxergar até O que não se pode ver Chega o dia de entender Até ouvir o não de Deus